Márcia Azaru, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Câmara Legislativa. O ano agora é o quê? Já quase março, né? Sim. Parece que não se voltou nada ainda na Câmara Legislativa. Nada, 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 nada. Mas tá custando. Tá, tá custando. Hoje à tarde deve acontecer finalmente a eleição das comissões permanentes da Câmara Legislativa, depois de mais de 20 dias de atraso. Enquanto isso, como você falou, nada é votado pelos deputados distritais que estão cumprindo a risca a tradição de que o ano só começa depois do Carnaval. Pois é, a gente faz piadas, parece que é uma coisa folclórica, mas eles acabam comprovando todos os anos que é isso mesmo. Que é isso mesmo. O problema, Bruno, é que os gastos da casa não param. Segundo o levantamento do Metrópolis, do dia 2 de fevereiro até a última segunda-feira, a Câmara Legislativa havia gasto quase 30 milhões de reais. Ouviu bem? 30 milhões de reais. Uma média de 2,2 milhões por dia útil. Como assim, Bruno Melo? Pois é, e aí a gente pode ter até desculpa lá da Câmara Legislativa. Ah, a Câmara Legislativa não é só pra votar projeto, né? Mas as comissões não estavam funcionando também. Não, nada funcionando, nada funcionando, mas a casa gastando. Com toda essa crise no caixa do GDF e com todas as dificuldades que a população tem enfrentado nas mais diversas áreas. Saúde, transporte, segurança, educação, cultura. Tanta área precisando de investimento. E o nosso, nosso, meu, seu, dos ouvintes, de todo mundo, nosso dinheiro, sendo gasto na Câmara Legislativa. Várias pessoas se manifestaram no Twitter pedindo o fim da Câmara. A revolta é grande e muita gente se pergunta por quê e pra que ter uma Câmara Distrital. Bom, são 24 deputados distritais eleitos de 4 em 4 anos, desde 1986, que devem debater e apreciar os temas de interesse da cidade, representando os moradores, criando, modificando e dando fim às leis, além de fiscalizar o Poder Executivo e o uso dos recursos públicos. Ou seja, se a Câmara fizesse tudo isso, justificava a existência dela, né? Não digo todos esses gastos, porque dá pra enxugar muito aí. Mas, pelo menos, a gente teria uma justificativa se isso tivesse sendo desempenhado, né, Bruno? É, a gente destacou recentemente o gasto elevado que a Câmara Legislativa tem com correspondência. Carta. Pois é. Manda carta pros eleitores, feliz aniversário, uma coisa totalmente desnecessária, né? Tradução, joga o nosso dinheiro na lata do lixo. Totalmente. É, por aí, né? No geral, a baixa qualidade dos políticos, Bruno, tem um outro lado, que é reflexo da falta de comprometimento dos eleitores. A gente já falou muito sobre isso aqui, porque a gente tem essa manifestação no Twitter, a gente tem aqui o Ricardo, que é nosso ouvinte, dizendo por mim fechava essa Câmara Legislativa. A gente tem outro ouvinte, que é o Paulo, dizendo privilégios que esses deputados não merecem. É, Saulo Ribeiro, hashtag, fim da Câmara Legislativa do DF. Então, assim, a gente tem várias manifestações nesse sentido, e eu entendo a revolta desses ouvintes, porque eu me revolto também com isso que a gente está vendo. A gente tendo falta de dinheiro, falta de investimento em várias áreas cruciais da cidade, e tendo esse desperdício na Câmara Legislativa. Por outro lado, eu acho que também é um reflexo da falta de compromisso do eleitor. Porque se você pergunta para a pessoa, e a pessoa nem se lembra em que ela votou para o deputado distrital. Eu sempre peço para as pessoas aqui fazerem esse exercício. Quando a gente fala de Câmara Legislativa, a crítica tem que ser feita, mas aí a autorreflexão, né? Você, pelo menos, consegue se lembrar do deputado distrital que você votou, se ele se elegeu ou não, e se se elegeu, você sabe o que ele está fazendo lá. Exatamente, porque eu acho que não é só uma questão de você se informar e dar um voto consciente no momento da eleição, mas é você acompanhar o trabalho que está sendo feito, cobrar e fiscalizar. Assim como a Câmara Legislativa é responsável pela fiscalização do uso dos recursos públicos pelo Poder Executivo, os eleitores são responsáveis por fiscalizar o que esses deputados estão fazendo. E, assim, eu ando muito descrente com a classe política em geral. É óbvio que existem exceções, a gente tem sempre que ressaltar isso, mas eu ando muito descrente, não estou vendo muita luz no fim do túnel, nem no Brasil, nem em Brasília. A gente tem opções complicadas hoje para você votar, mas a gente tem que se esforçar como eleitor para votar no melhor, para procurar o melhor, e, mais do que tudo, para fiscalizar e cobrar de quem está aí administrando o nosso dinheiro. Porque quando a gente fala de quase 30 milhões de reais, quase 30 milhões de reais no último mês na Câmara Legislativa, a gente está falando do nosso dinheiro. Esse dinheiro sai do nosso bolso. Então, a gente tem que ter um comprometimento nesse processo, e, inclusive, na fiscalização do que eles estão fazendo. Está certo, Márcia. Muito obrigado pelo comentário. Até segunda de carnaval. Você não, né? Porque você já vai estar de férias, já vai estar longe daqui. Mas eu, segunda-feira, estou aqui com a Maria Ronda. A gente vai dar continuidade aí ao CBN Brasília. A coluna Mais Brasília continua todas as segundas e quartas, às 11h15 da manhã. Segunda-feira de carnaval. Tenha festa, tenha folia, eu não estarei aqui, Bruno Melo. Firme e forte, isso mesmo. Valeu, Márcia. Um abraço. Boas férias, Bruno. Até a volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.